Fala seguidores ou não do canal Marcenaria e Artesanatos no conteúdo de hoje eu vou estar mostrando como confeccionar um pá de brinco nesse modelo aqui, onde eu vou estar usando a máquina laser Congo Z1 de 10 watts de potência eu recebi essa missão de uma colega para confeccionar um pá de brinco nesse mesmo modelo aqui, que você está vendo que está aqui deteriorado devido a umidade essa colega ganhou esse pá de brinco de presente e gosta muito desse modelo de brinco e também dessa pedrinha aqui, que é chamada de golta ela emprestou esse pá de brinco a uma colega e acho que elas não sabiam possivelmente a colega estava com o cabelo molhado e o que acontece? quando o cabelo encharcou aqui, por estar molhado umedeceu o MDF e ele estourou aqui você vê que a espessura do brinco é esse e você acompanha aqui, que está todo estourado aqui também, está vendo? aqui atrás como está essa folhinha aqui, que você vê aqui, que está bem veja a espessura dessa folhinha está vendo? agora veja essa aqui, como estourou para caramba então, ela não encontrou na cidade que ela mora esse modelo de brinco para vender pois já faz muito tempo que ela ganhou esse pá de brinco enfim, ela não encontrou no mesmo modelo e nem com a mesma pedra então ela perguntou se eu poderia restaurar esse brinco eu disse que não, porque aí eu expliquei toda a questão técnica em relação ao MDF então, neste conteúdo, eu vou estar confeccionando esse par de brinco aqui nesse mesmo modelo para fazer isso, eu vou fotografar esse brinco aqui aí a fotografia eu levo lá para o programa Light Bunny e eu vou usar uma ferramenta no programa que é uma caneta ou é um lápis eu não recordo agora mas eu vou contornar todo esse formato aqui do brinco para gerar esse desenho no mesmo modelo eu tentei na internet encontrar algum vetor parecido com esse aqui encontrei alguns próximos mas não me agradou então eu vou fazer a fotografia desse modelo aqui de brinco e vou levar para o Light Bunny para fazer essa etapa que na verdade eu já fiz já está adiantado eu fui nas lojas especializadas em acessórios para brinco e não encontrei essa pedrinha aqui que é chamada de gota no mesmo tamanho e cor tinha de outros tamanhos diferentes como esse que você vai ver aí na fotografia e também e com brilho então ela não gosta muito de peças com brilho então eu vou recuperar aqui o que ela me pediu ela pediu que eu usasse as mesmas pedrinhas se desse essas pecinhas aqui que coloca na orelha e essa outra aqui essa argolazinha aqui então eu vou ver o que eu posso fazer para usar isso aqui se não for possível eu vou ter que colocar outros novos então eu faço o convite agora para que você venha acompanhar essa etapa da confecção deste brinco ó pessoal já estou aqui com o programa Light Bunny aberto e antes de explicar o que foi feito aqui na área de trabalho do programa eu vou te dizer que antes eu fiz uma foto que é essa aqui ó eu fiz uma foto de um dos brincos que é essa que você está vendo está vendo aqui ó essa é a foto original e trouxe aqui ó para o programa Light Bunny quando eu fiz o upload né aqui para dentro da área de trabalho do Light Bunny ele ficou assim nesse tom acinzentado e esse desenho que você está vendo aqui ó foi desse brinco eu não gerei esse desenho aqui da ferramenta de vetorização do próprio programa porque no momento que você pede para vetorizar uma imagem em JPEG essa vetorização não fica boa então eu vou te mostrar isso agora vou clicar com o botão esquerdo do mouse selecionou toda a foto e com o botão direito quando eu clico aparece essa lista e nessa lista está aqui ó traçar imagem ajustar imagem então no caso o nosso aqui é traçar imagem quando eu clico aqui ó veja como é que ele me mostra o contorno dessa imagem então um pouco bagunçado então aqui é onde você vai fazer os ajustes finos para que você tenha uma imagem com uma vetorização bacana só que aqui ó quando a gente clica em traçar transparência veja o que acontece praticamente nada porque está zerado aqui né então essa ferramenta aqui embaixo é para você movendo ela e você vai vendo aqui ó se os contornos está bacana para você trabalhar a imagem ó você vê que não está legal vou dar um zoom aqui ó e você vê que as linhas estão todas distorcidas não tem condições de trabalhar com uma linha desse jeito para fazer corte em MDF né nenhum profissional de Core Draw vai ter paciência de fazer ajeitar isso tudo aqui então veja bem vou desativar aqui essa função e vou agora na segunda função que é essa aqui ó esboçar traço quando eu clico aqui ó esboçar traço veja o traço que ele me dá ó também todo cheio de problema aqui ó então isso aqui para ajustar não tem condição mesmo que você venha aqui ó mexa aqui na nessa parte aqui azul para lá para cá para tentar ajustar a imagem não fica legal não vou perder tempo aqui explicando isso porque não vai ficar legal e vou te provar isso quando eu der um ok aqui ó pronto aquela imagem fotográfica gerou isso aqui ó não tem condição veja que linha as linhas como é que estão ó não estão retas não estão definidas estão com curvas ó muitas curvas tá vendo ó não tem condição de trabalhar com uma imagem dessa veja essa imagem aqui para essa daqui ó onde a linha aqui ó as linhas estão definidas e de que forma eu fiz isso aqui vou dar ctrl z para eu ter a imagem fotográfica ctrl z vou trazê-la mais para cá ó para o centro e veja bem vou dar um zoom eu usei essa ferramenta aqui ó no lado superior esquerdo da tela chamada desenhar linha vamos dizer que aqui é um lápis ok então peguei esse lápis aqui embaixo tem a paleta com cores né que vai de 00 0 até 29 e t1 e t2 então eu cliquei aqui ó 00 tom preto cliquei aqui e em seguida eu vim aqui ó e fui contornando ó fui contornando aqui a cor preta não está aparecendo então eu vou dar ctrl z aqui e vou pegar aqui ó 02 tom vermelho clica aqui nesse tom é bom porque essa cor sobressai aqui no tom acinzentado da fotografia então clico aqui ó e vou contornando aqui por cima é bom que você vá dando vários cliques para que vá gerando vários pontinhos um próximo do outro isso é bom porque você na hora de fazer o ajuste você tem pontos um próximo do outro e isso te ajuda muito principalmente nas curvas ó está vendo aqui ó eu não vou contornar todo o desenho para não ficar demorado aqui esse assunto então digamos que você contornou a primeira parte todinha aqui externa então chegou no final aqui ó aí você vem vou dar um zoom bem aqui para você entender aí você vê que esse ícone aí de alvo está ativado dessa maneira quando eu vou me aproximando aqui ó da ponta dessa linha que você está vendo aqui onde eu iniciei ela veja quando eu vou me aproximando ó já mudou o alvo ó aqui está de um jeito aqui já está de outro vou me aproximar aqui ó e esse alvo vai ficar preto ó ficou preto quando ele ficar dessa maneira você clica com o botão esquerdo do mouse quando você clica pronto ele fez a emenda aqui e a nossa linha já está agrupada então digamos que eu finalizei todo esse contorno aqui por fora fiz isso que eu acabei de mostrar para você eu vou provar para você que essa linha aí está agrupada quando eu clicar aqui ó em cima da linha ela tem que estar com os tracinhos em movimento se tiver alguma linha que não esteja fechada aqui algum vetor vou chamar assim ela não vai fazer isso aqui ó está vendo aí ó esses tracinhos que você está vendo aqui ó elas estão em movimento ok outra prova disso é quando você clica com o botão direito do mouse e você vai ver que ela está agrupada só clicar aqui mais em cima veja aqui ó que ela está agrupada nem aparece aqui para eu clicar nela para desagrupar e nem agrupar então ela já está agrupada foi o que aconteceu aqui ó nesse desenho aqui ó está vendo esse desenho todinho aqui de fora que eu estou te mostrando deixa eu trazer para o centro da tela aqui ó esse desenho esse contorno todinho aqui ó eu fiz a primeira parte depois eu fui fazendo as outras é interna ok então gerado isso aqui ó a gente vai agora trabalhar os nós está vendo aqui ó os nós então eu vou clicar aqui ó nessa ferramenta editar nós quando você clica aqui nela os nós tem que aparecer aqui ó os nós não estão aparecendo porque o arquivo está agrupado então eu vou vir aqui vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou desagrupar pronto desagrupei quando eu clicar numa dessa linha aqui só vai aparecer essa linha aqui agrupada então veja bem agora quando eu der o zoom aqui e vir aqui ó editar nós você vê que os pontinhos ó estão todos aqui ó lembra que eu disse que você vai contornando e vai clicando várias vezes então está aqui ó os pontinhos esses pontinhos são interessantes para a gente estar trabalhando aqui nas curvas aqui eu já trabalhei tudinho para que ficasse uma curva quase que perfeita deixa eu dar mais um zoom aqui ó você vê que se eu mexer aqui ó para cima para baixo ó eu vou trabalhando aqui ó o contorno da imagem então foi feito isso aí tá joia então uma pequena aula é neste conteúdo para você aprender então é o a imagem ou o arquivo que a gente vai trabalhar não é esse aqui ok vai ser esse aqui deixa eu só abrir o outro que já está aqui pronto pronto já abri aqui o outro arquivo é fui buscar na pasta então o arquivo que eu estava explicando agora a você como foi feito é depois de ter feito todo o detalhe que eu mostrei para você eu gerei esse brinco aqui ó esse brinco aqui depois eu coloquei aqui em cima esse círculo aqui que tem um milímetro e meio de diâmetro tá vendo aqui ó depois eu só fiz duplicar ou copiar é ctrl c ctrl v copiou ó você traz para o lado aqui da do trabalho então eu criei esse brinco aqui que é esse que você está vendo aqui depois eu peguei uma folhinha lá no pinterest que é essa aqui ó e trabalhei ela aqui também no light bunny fiz uma cópia dessa folha e é essa que está aqui a segunda né folhinha então o tamanho dessa folhinha aqui é de quanto é de 12 de largura altura 18 milímetros e alguns décimos ok e aqui para comprovar deixa eu só desagrupar aqui ó esse orifício esse orifício esse círculo está com um milímetro e meio ok então aqui já está pronto para ser iniciado aqui o corte dos brincos no MDF aqui ó vou mostrar para você cadê aqui em camadas para você entender o que foi feito aqui ó perceba que já está tudo configurado aqui os parâmetros de corte velocidade e potência do laser então a gente tem aqui ó se você observar aqui ó nessa paleta gravar eu vou fazer aqui ó agora não dá para mostrar não mas aqui ó onde tem esse essa pétalazinha aqui ou essa gota na cor verde que você está vendo aqui ó a máquina vai fazer aqui uma gravaçãozinha que é um contorno não vai furar a madeira então vai ser um contornozinho tipo uma borda para uma peça que eu vou colocar em cima já aqui ó corte interno é todo esse aqui que está em vermelho tudo que está em vermelho ele está aqui no tom vermelho e com a numeração 2 depois vem a terceira etapa vem corte externo que é esse contorno que está aqui em azul que vai ficar o corte por último aqui a ser feito no brinco e por último eu tenho aqui corte externo que é preto que é aqui ó essas duas pétalazinhas aqui ou essas duas folhas então está aqui eu renomeei aqui para não me perder e joguei para cima o que tem que ser feito primeiro ok ó pessoal tudo pronto aqui para começar a gravação o corte na verdade dos brincos ok eu não falei da velocidade e potência aqui das camadas a camada que você está vendo essa primeira aqui de cima a 03 ela está com 240 de velocidade e a potência do laser está com 30% daqui ó do número 2 para baixo está com a velocidade de 270 e 100% do laser isso quer dizer que o corte vai ser feito com a potência máxima do laser que é de 10 watts real ok então mostrado aqui essa informação vou vir aqui ó mover aqui laser para cá vou só fazer o enquadramento aqui para você ver aí ó desse jeito para ver se está tudo ok né se os arquivos estão dentro do do material bom iniciou agora esse contorno né que é para ficar aquela pedrinha azul que eu mostrei para você no início do vídeo então já está finalizando essa parte ele vai fazer o outro em seguida ele vai para as demais camadas ok deixa eu ver se ele mostra aqui quanto tempo vai levar ela está me dizendo aqui que é quase 6 minutos né está em 5 minutos agora é quase 6 minutos para ele fazer isso e você percebe que a luz azul que está passando ali ó no outro lado já está perfurando aí ou cortando o material vou só dar um zoom aqui para você ir acompanhando esse detalhe mais de perto olha aí deixa eu só focar aqui que desfocou então pessoal se você está gostando desse conteúdo já fortalece ele deixando aí teu like faço o convite para você me ajudar fazer com que esse canal chegue a 100 mil inscritos logo logo e para isso eu preciso da tua participação se inscrevendo no canal dá muito trabalho criar conteúdo como esse aqui por exemplo quem é youtube sabe que gravar vídeos para o youtube hoje em dia está um pouquinho difícil devido as concorrências das outras plataformas mas é com esforço e muita dedicação que eu trago conteúdos bem bacana bem explicativo para ajudar as pessoas que estão iniciando na marcenaria no artesanato e agora com a máquina laser eu vou afastar aqui a câmera em tempo real para você acompanhar esse detalhe vou tirar ela aqui do tripé para ver em tempo real só tirar ela aqui e a gente se aproximar desse vamos ver aqui por baixo o que está acontecendo vamos ver aqui olha a luz passando ali então está muito boa essa potência do laser ele finalizou os detalhes internos desse brinco e por último vai ser o corte externo está vendo aí vamos nos aproximando aqui para a gente ver esse trabalho é tudo gravado agora em tempo real aqui está sendo gravada aqui a tela está vendo aí e aqui o corte do material quero ver se eu pego bem de pertinho aqui para você acompanhar eu gosto dos detalhes se você é como eu que gosto dos detalhes então vamos acompanhando aqui olha lá já está aparecendo ali detalhe dá trabalho gente fazer conteúdo como esse aqui que trago sempre para estar ajudando as pessoas embora os vídeos hoje em dia não tenha tanto engajamento como no início do canal mas ainda continuo perseverando aqui para trazer sempre conteúdos que vêm sempre ajudando pessoas que têm interesse em aprender a macinaria e o artesanato e aproveitando esse momento em que está gravando eu quero fazer o convite para você que quer aprender a macinaria criativa para ganhar dinheiro eu tenho um curso online de macinaria criativa para iniciantes onde eu ensino no passo a passo como você fazer peças criativas feitas com madeira para ganhar dinheiro tá bom então aproveita que o curso está muito massa foi feito com muito esforço dedicação e eu coloquei produtos que eu faço aqui na minha oficina de macinaria trouxe para esse curso produtos que vendem então eu não ia elaborar um curso trazendo conteúdos onde a pessoa vai fazer e não vai ganhar dinheiro então vai fazer o curso comigo e ganhar dinheiro eu vou estar explicando tudo em direitinho como você com estilo profissional com acabamento perfeito que é o que vende para você ganhar dinheiro tá bom então é um investimento que vale a pena você fazer como eu sempre falo não sei por quanto tempo esse curso vai estar disponível olha aí ele está finalizando lá o contorno e já já ele vem para o ubical vou também aproximar aqui para a gente ver aqui de pé já veio deixa eu vir por aqui para trás para a gente acompanhar esses detalhezinhos aqui coloca nos comentários o que você está achando do conteúdo que as pessoas não comentam muito e sugestão também para que eu traga aqui como eu sempre falo eu estou aprendendo a lidar com a máquina laser faz tempo que eu não trabalho com a máquina laser tive uma há um pouco mais de 10 anos mas deu problema eu tive que investir em outro equipamento que é uma HALT CNC que eu também tenho que é para fazer usinagem em madeira né então eu estou com duas máquinas agora que uma agrega a outra olha aí finalizou eu vou colocar a câmera aqui no tripé para te mostrar como ficou e aí pessoal vou pegar aqui o material para você ver vou tirar aqui deixa eu só pegar um palitinho que eu sempre uso para soltar as pecinhas olha aí está vendo como ficou aqui e agora vamos ver se o corte ficou perfeito deixa eu mostrar aqui do outro lado as pessoas querem ver você perceba que o corte foi perfeito porque tem essa linha vazada no outro lado então vamos lá deixa eu só tocar aqui assim para ver se vai cair algum material está vendo caindo aí eu uso sempre um palitinho de dente para fazer isso vou soltar aqui pega esse outro aqui para você ver mostra bem de pertinho aqui deixa eu segurar aqui como ele cortou aqui vai soltar leve leve para soltar espera aí deixa eu soltar aqui aqui também e aqui aqui tem um furinho está vendo aí vou soltar ele aqui também desse jeito vou colocar o palitinho certo aqui olha aí o furinho tem esse detalhezinho aqui e pronto o primeiro contorno que ele estava fazendo que eu estava falando é esse aqui ele passou aqui com a velocidade deixa eu ver se eu vejo aqui a velocidade foi aqui a velocidade foi de 240 e a potência do laser foi de 30% ok para quando eu colocar aquela pedrinha azul aqui fica pelo menos esse contornozinho preto aqui sobressaindo para destacar a peça então a gente tem aqui os dois os dois brincos aqui e temos também as folhinhas aqui tem uma e tem outra deixa eu só soltar aqui as folhinhas como ficaram está vendo o MDF que eu estou usando aqui é um MDF de 2,5mm então está bem bacana aqui eu vou organizar aqui a bancada para a gente ver como vai ser montado esses brincos olha pessoal agora eu vou fazer o acabamento em um dos brincos para você ver dos acessórios do brinco antigo eu só vou usar as duas pedrinhas em formato de gota que é essa aqui já os acessórios que é a base e a argola para segurar essa folhinha aqui nessa peça maior eu não vou usar o antigo como a colega me pediu que eu reaproveitasse não vai ser possível porque a outra argola uma saiu e a outra ficou colada no MDF quando eu descolei soltou o acabamento da argolinha e a base que é essa aqui do brinco a dela tem essa hastezinha que é daqui da base até aqui mas não tem esse detalhezinho aqui que é para prender deixa eu só tirar ele aqui desse jeito está vendo o brinco só veio com isso e ela não tem essa pecinha então eu vou colocar tudo novo para que fique um trabalho bem bacana ambas a base ela tem um diâmetro de 6 milímetros e a argola também eu vou usar aqui nesse trabalho dois palitos de dente como apoio um alicate de bico redondo e um outro alicate de bico chata para apoio e também tem essa pinça aqui a cola que eu vou estar usando essa cola aqui é a Tecbond a referência dela é essa aqui não estou fazendo propaganda se a Tecbond quiser mandar alguns produtos para as minhas atividades com artesanato fico grato vou colocar aqui cola instantânea aqui um pingo da cola instantânea é bom que se bote um pingo bem legal para que cole vou levantar aqui com cuidado essa peça e vou virar também ela bem rápida desse jeito aqui coloquei aqui agora vou ajustar com palitinho de dente para que fique o trabalho aqui bem bacana vou clicar vou colocar um palito aqui em cima da gota e vou trabalhando outro aqui só um momento desse jeito aqui está vendo vou colocar cola instantânea aqui na base do brinco vou pegar aqui a pinça deixa eu só não sei se está dentro do enquadramento mas eu peguei aqui a pinça vou virar aqui para me dar um apoio e vou colocar essa peça aqui desse jeito deixa eu só ver uma posição que você consiga ver também essa atividade deixa eu só trazê-la mais para cá um pouquinho para cá agora pronto e aqui está vou dar um apertuzinho para que fique tudo colado direitinho aqui e agora vou soprar vou deixar secando aqui bastante e depois eu volto ó gente as pecinhas que foram coladas já secaram como você vê aqui ficou perfeita a colagem a base para brinco também ficou bem colada você pode ver agora a última etapa vai ser colocar essa argolinha aqui de 6 milímetros de diâmetro desse jeito aqui vou colocar ela passando aqui e vou dar uma dica para você não se atrapalhar na hora da montagem perceba que a pedrinha do brinco está para cá essa gota está vendo essa é a frente do brinco e aqui é a base que está na folhinha está vendo não coloque ela assim ó desse jeito aqui por dentro da argola que vai dar errado então vire aqui ela porque ela vai ficar na posição que vai entrar a base na orelha então coloquei aqui desse jeito vou pegar esse alicate aqui ó de bico chata para fazer aqui o fechamento dessa argola vou apertar aqui você está focando aqui ó ó desse jeito aqui ó depois eu vou dar um ajustinho melhor pronto mas fez isso aqui já está de boa vou só botar ela aqui para trás para você ver pronto ela ficou desse jeito veja aí a diferença desse brinco para o antigo veja aí a diferença ganhou vida né e essa peça dourada ela também destaca no brinco tá vendo que bacana ficou eu vou pegar outro par de brinco para a gente finalizar esse trabalho ó pessoal você está vendo agora o resultado final de todo esse trabalho que você pode acompanhar aqui neste conteúdo no passo a passo deixa eu só ajeitar aqui esse detalhe do brinco para já já falar quanto custou esse serviço aqui ó veja aí ó como ficou bacana bonito esse trabalho né eu gosto muito desse design desse tipo de brinco e também desse detalhezinho aqui ó da folha né dá um charme e uma elegância aos brincos né principalmente essas pecinhas aqui ó que ela pediu para reaproveitar então um trabalho bem bacana deu trabalho para refazer esse modelo sem ter o vetor né eu tive que copiar todo esse brinco que foi esse aqui né esse resultado que você está vendo você acompanhou que foi esse esse brinco aqui ó então missão é dada foi missão cumprida tá aí o resultado e eu cobrei por esse serviço aqui 30 reais por esses brincos na verdade pelo serviço não pelo brinco o brinco se eu fosse produzir em grande quantidade para vender acredito que seria abaixo de 30 reais mas como teve aquele processo todinho de desenhar aqui o brinco anterior criar um vetor e fazer todas as etapas de ajuste poderia até ser mais mas eu trabalho com como é que eu posso dizer com preços justos no meu trabalho e aqui está o resultado que você está vendo do brinco que ficou modesta a parte belíssimo então veja aí o que a máquina laser de diodo da Congo Z1 pode né através da minha criatividade realizar neste material aqui então passado o valor desse trabalho que foi 30 reais gostaria de receber o seu valor também de que forma você deixando aí seu like fazendo algum comentário e se inscrevendo no canal vem fazer parte desta mídia vamos juntos fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas e também o canal alcance ainda nesse ano de 2024 os 100 mil inscritos e para isso eu preciso da tua participação tá jóia? não tá fácil né? tá produzindo conteúdos para o YouTube mas eu continuo perseverando para que outras pessoas venham aprender com meus conteúdos aqui no canal um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos